Didi Lacoste, você pode procurar na loja Edição limitada é os criar que importa Nós é o teu comédia faz fofoca Salve pra galera de casa, aquele abraço, gente, boa noite A galera da sala aí que tá assistindo aqui também da casa Deus abençoe todos os MCs, todo mundo, vambora Sabe rapaziada, hoje vai ter muita batalha boa, tá ligado? Então é isso, acompanha mesmo Quem começa aqui, Brasil? Descido esse filho Ó, pediu pra começar? Aí pá, aí pára, Elia Elia começa, a dreca responde E a plateia quer o quê? Quer o quê? Quer o quê? SANGRE! É o dreca lá de Brasília Que veio aqui para SP E agora, meu truta, vou fazer você morrer Sabe por que eu sou sujeito homem de Brasília? Lembra Naui Porque o brabo tem nome Cê não pega a trocadilha que eu bato agora na base E o dreca agora, cê vai ficar no quase Sabe por que não é não seu arrombado? Porque esse não é justificado Pra pensar em solo sagrado Você sabe, truta, que cê tá no tapete E contra o L.A., cê vai tomar um cacete Por isso que agora é um arrombado A arma é um fuzil, seu cuzão Cê sai com o mano, é tão furado Por isso que eu bato agora no fim E agora eu vou ter que te decimar da MC Ô, 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 vem, 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 vem Falou o bolão, papai Eu sou Robert Simpson, você é o Flanders L.A., vou chutar tua bunda para Los Angeles Lakers Vai comer um steak, tá com fome Tá ligado nessa fita de Alpatina Al Capone Tá ligado, passa que eu tô é de cima Primeiro budogue que rima Tá ligado, mano, que eu te falo na sessão Olha o Zé Gotinha com menstruação Tá ligado, brother, vamos É o trem fora do trilho Caralho, Faustão, já teve um filho Tá ligado nessa fita que eu te rima Eu tô na tese Se você for vacinar Sai do seu braço maionese Foi que foi Não dá, família, não dá, família Galerinha, 30 segundos Botação na tela A galera tá rachando o bico, hein Vamos, vamos Salve Neto Costeira Mandou um tir de 2.750 bits Caralho Neto Costeira tá com pataco, pai Cê é louco, titio E salve aí, Haddox Muito obrigado pela inscrição, Haddox Galera de casa foi com Mr. Dreka Jurados em 3, 2, 1 1 a 0, Dreka Terminou Começa Lança, lança o balão Olha o que eu vejo Dança o sertanejo Pode crer, meu mano, cê parece um pão de queijo Tá ligado nessa fita que eu vou dizer Fazendo brisalho bolado, compara o reparo que eu mato você Cê tá ligado, moleque, nada no hype Pode crer, pão de queijo com a blusa da Nike Tá ligado, é bem assim na rima, na cutícula Primeira vez que eu vejo um pão de queijo usando uma vírgula Tipo reticências Você com seu rap é falência Então bata a continência ao mestre Você é fã de Jota Quest Eu vou fazendo um muau que é na faixa de pedestre Tá ligado que o bagulho é louco Aqui na navalha Te ganho no freestyle, no ataque, na defesa e na batalha Ô logo falou, bolou ele Ah, eu quero ver você responder, parceirinho Cê falou da vírgula por isso Nessa base tá ligado que cê toma um pau Lógico que é vírgula porque nessa carreira agora é um ponto final Toma um pau Cê tá ligado meu truta Eu vou te batendo agora no free Cê sabe né meu mano que agora eu sou MC Cê falou que eu sou um cachorro Por isso vai pra puta que pariu Realmente eu sou o cachorro Dono do próprio canil Eu acho que cê não pega referência Eu vou te batendo agora a essência Você é o tipo de cara que só julga aparência Só que cê falou que eu tô com fome Tá ligado que esse é o bang Eu tô com fome de mata MC E tô com sede de sangue É isso, te espanquei nesse round Vamos ver se você é o verdadeiro underground Eita Então tá família Esse foi o segundo round Bora pra votação Galera de casa na enquete Chambra, chambra Ó Vamos que vamos hein Vamos ver os comentários aqui Ó O rapper 2022 foi banido hein O Jão baniu Salve Jão Obrigado aí pelo banimento do rapper 2022 Esse rap nunca mais vai existir Porque nem chegamos ainda em 2022 Já foi banido coitado Ó o rapper 2022 Deve ter feito merda aí no chat Vamos que vamos Galera de casa L.A. Jurados 3, 2, 1 Unânime É terceiro round Bate e volta É bate e volta Dois versos tá Dois versos tá Então fim Cê viu né L.A. não tá de brincadeira Cê viu né O drag já conhece né Então fim Se cuidem Se matem Filhos Eu não sei se eu falo pra você se cuidar Pra se matar Mas é melhor se matar né Se matem Mata ele Mata ele Mata ele Tá ligado nessa fita Que eu tô no sapatinho Peitinho Tá ligado Passo freestyle bolado Cê tá ligado nessa fita Que eu passo pra ti Ei Mas que papo feio Dreca Cê tá ligado truta Que agora cê não é sujeito homem Você reparando Em teta de homem Que bagulho feio Não tô entendendo Sabe por quê Que agora mete o louco Cê falou que cê tá no sapatinho Cê chegou aqui Então cê pisa fogo Não Sujeito homem não Que eu rimo no momento Porque você Está em fase de crescimento Tá ligado Bem assim Ud Hã Robin Ud Cê tá na juventude Eu tô na juventude Por isso cê tá ligado Só que eu tenho atitude Cê tá ligado Truta tá maluco Só que eu sou uma criança Cusão Que já espanquei Vários adultos Uh Tá ligado Nessa fita Meu parceiro Ô criança Fia da puta Cê expurca sua mão Só no banheiro Cê tá ligado Faço versado Eu tô pesado Cê foi desclassificado Tem certeza que fui eu Por isso nessa base Você já se fudeu Cê tá ligado Truta que eu te mato E os filhos do Drekka Foi tudo pro ralo Foi pro ralo Igual os seus irmãos Tá ligado Nessa vida Que eu tô É pesadão Aham Moleque A bola Eu paro na sul Cê só não tem irmão Porque eu não quero Ter um filho Igual tu Ainda tem mãe Ei 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 Eu não tenho irmão Por isso na humildade Você só assiste Netflix Vive vivendo na irmandade Por isso que eu bato no free Eu sou MC Por isso que nessa base Tiro daqui Ei 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 Foi, foi, foi Mr. Drekka no ataque L e A na resposta Terceiro Cabuloso Bora fazer uma fotinha de thumb Vai, ó Mete a mão na cara dele ali Vai Ó, ó Que isso Ai Nossa, amiga Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Foi Album de Dostanga Frouxa Mil graus Ei, posso aproveitar um momentinho Com certeza Rapaziada que está na live Tudo Eu acabei de soltar meu álbum Tá ligado Soltei anteontem Album Altitude Onze faças inércitas Escutem no Spotify E eu vou fazer show quarta Agora em Brasilândia Então a galera da hora aí Vou lançar o álbum lá no show Quem quiser colar na Brasilândia É quarta Tamo junto Gabos Galera de casa foi com o Drekka Jurados em Três Dois Um Drekka Dois votos a um Próxima fase Máximo Aí vocês de casa Máxima vibração aí Pelo molecão Molecão aí, ó Mil graus Fazendo a caminhadinha aí Mil graus, parceiro Você é o cara, parceiro Tamo junto Valeu demais, Eliá Irmão muito, porra Valeu, valeu, Drekka Até a próxima Vamos aí, vamos aí E agora? Didi, Didi, Lacoste Você pode procurar na loja Edição limitada É os criar que importa Mas eu tenho comédia Faz fofoca